Hoje eu vou lá no Lodum Eu vou lá no Lodum, eu vou descer pro Ilê Eu já passei lá nos filhos gigantes, no apacho, no meu badão, ê Quero ver as negras sorrindo, tirando o som do tambor Da lá do xequeira e barcurinha, da lá do agogô Quero ver as negras sorrindo, tirando o som do tambor Da lá do xequeira e barcurinha, da lá do agogô Assim, esquindim, 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 dom, dom Assim, esquindim, 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 dom, dom Assim, esquindim, 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 dom, dom Assim, esquindim, 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 dom, dom Hoje eu vou lá no Loutum, eu vou descer pro Ilê Eu já passei lá nos filhos gigantes, no Apache, no meu Badauê Hoje eu vou lá no Loutum, eu vou descer pro Ilê Eu já passei lá nos filhos gigantes, no Apache, no meu Badauê Quero ver as negras sorrindo, tirando o som do tamor Dá-la do xequeira e barculinha, dá-la do agocô Quero ver as negras sorrindo, tirando o som do tamor Dá-la do xequeira e barculinha, dá-la do agocô Assim, esquindim, 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 dom, dom Assim, esquindim, 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 dom, dom Assim, esquindim, 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 dom, dom Assim, esquindim, 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 dom, dom Assis que diz, 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 Na palma da mão